Você entende o quanto muda quando você sabe quem você é? Quando você sabe quem você é, então você não precisa tentar provar pra todo mundo quem você é. Então Jesus cheio do Espírito Santo, estou em Lucas 4, vamos ler do 1. Ao 13, e ver se você consegue seguir pelos 13 versos sem se perder. E Jesus cheio do Espírito Santo, retornou da Jordânia e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Por que não podemos ver isso? Cada um dos testes que aparecem pode ser o diabo que está provocando, mas às vezes Deus nos leva para longe deles ou para eles, porque Ele quer pegar o que Satanás tem para o seu mal e transformar para o seu bem. Eu não sei sobre você, mas pra mim este é um dos princípios mais surpreendentes, que Deus possa pegar algo que parece tão mal e realmente transformar aquilo para ser uma das melhores coisas que já aconteceram na sua vida. Quantos já experimentaram isso em sua vida? Veja, todos nós, isso não é incrível? O trabalho de Deus funciona. Onde por 40 dias Ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada naqueles dias. E quando os dias terminaram, Ele teve fome. Agora, sabe, Satanás vai expirar, às vezes, até que você esteja em um estado de fraqueza. Você vai estar, talvez, muito cansado ou realmente esgotado, ou a sua vida vai estar desequilibrada, você vai ter trabalho até achar que não consegue mais trabalhar, ou vai estar doente, ou algo assim. E então Ele vai começar com suas mentiras. E o diabo disse a ele, eu amo isso. Se você é filho de Deus, a primeira coisa que ele atacou foi o seu quem? Quantas vezes você acha que o diabo disse para mim quando eu estava iniciando este ministério, quem você pensa que é? Ele dizia, quem você pensa que é? Gente, eu só estudei até o décimo segundo ano. Eu não era burra, mas eu não era super, mega inteligente. Mas sabe o que eu tinha? Eu tenho muito bom senso, sabe? E é surpreendente o quão longe você pode chegar, se você tiver bom senso. E não somente isso, eu não sei como lhe dizer, mas eu tinha raça. Eu era assim, corajoso bastante para dizer, ok, vamos ver o que vai acontecer. E então, veja, você precisa estar disposto a falhar para descobrir se você pode ter sucesso. Você me ouviu? Vou dizer novamente, você precisa estar disposto a falhar para descobrir se você pode ter sucesso. Mas as pessoas que são inseguras têm tanto medo de falhar que na maioria das vezes elas ficam naquela mesma zona de insegurança que é tão entediante que as deixa absolutamente irritadas. Ah, ninguém acha que eu estou errado. Deixe-me dizer, as pessoas pensam coisas o tempo todo, então você também pode dar a elas algo para pensar. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós temos a palavra, então nós podemos declarar a palavra. Quando o diabo vem e nos ataca, aprenda a responder ao diabo, porque ele certamente fala com você, sabe? E o diabo o levou ao topo e o mostrou todos os reinos do mundo. Em um só momento, ele disse, a ti darei toda a autoridade e toda a glória deste mundo, pois me foi entregue, e portanto eu a darei a quem eu quiser. Então, se você prostrar e me adorar, tudo isso será seu. E Jesus lhe respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E ele o levou a Jerusalém e o colocou em um pináculo do templo e disse-lhe a mesma mentira. Se você é filho de Deus, quem você pensa que é? Vamos lá, me prove. Jesus não precisava tentar provar nada, sabe por quê? Porque Ele sabia quem Ele era. Então, muitas coisas que você vê Jesus fazendo, como não tentar se defender dos seus acusadores, eles nos acusavam de coisas e Ele só ficava lá. E você pensa, às vezes, por que você não se defende? Por que não diz a eles quem você é? Ele não precisava fazer isso, porque Ele sabia quem Ele era. Você entende o quanto muda quando você sabe quem você é? Quando você sabe quem você é, então você não precisa tentar provar para todo mundo quem você é. Alguém está entendendo isso? E eu vou te dizer quem você é. Você é um filho imperfeito, destruído, lindo e incrível filho de Deus. Por quem Jesus morreu? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, separado e santificado pelo sangue de Jesus? Cristo, você é dotado e talentoso, e Deus tem um grande plano de futuro para você, e não deixe o diabo te roubar isso. Amém? Este é quem você é. E quando o diabo pergunta quem você pensa que é, você precisa respondê-lo de volta. Eu sou um filho de Deus. Eu fui comprado e pago com o sangue de Cristo. Saia da minha frente. Se você é filho de Deus, quem você pensa que é? Porque ele está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, dá teu respeito para te guardar, e com suas mãos eles te segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, não colocarás o seu teu Deus à prova. E o próximo verso diz, que o diabo foi embora após esse período de tentação, e leia isso, e então ele se afastou dele até uma ocasião mais oportuna. Então, podemos pegar isso nesta manhã e crer nisso? O diabo anda ao derredor como um leão, rugindo com fome e feroz, buscando a quem ele possa devorar. Não precisa ser você. Se você sabe quem você é em Cristo, não precisa nem ser você. Amém? E mesmo sabendo quem você é em Cristo, e sabendo que você foi perdoado, e sabendo que Deus conhece o seu coração, você não precisa desperdiçar sequer um minuto de sua vida com a culpa e a condenação. Você me ouviu? Não precisa desperdiçar mais nenhum tempo com a culpa e a condenação. Sabe por quê? Se você se arrependeu dos seus pecados, aquele pecado já foi pago, o perdão já está aí, você precisa recebê-lo. Deus sabia tudo de errado que você faria mesmo antes de você fazê-lo, sabe? E Ele te amou antes mesmo de você se importar com qualquer coisa sobre Ele. Portanto, nós não temos que provar nada. nós seríamos testados até que estejamos seguros em Cristo, somente em Cristo. Agora, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e eu estava pensando nisso hoje, eu pensei, quer saber? Vamos falar sobre isso por um minuto. Sem mim nada podeis fazer. Bem, obviamente, as pessoas que são incrédulas fazem coisas tão incríveis. Elas têm grandes carreiras, elas inventam coisas e se tornam mundialmente famosas, mas aqui está o que eu acredito. Eu não acredito que qualquer pessoa possa fazer qualquer coisa sem Cristo e realmente ser completamente feliz. Mas veja, sem Cristo você sabe quem você é. você pode ser feliz e satisfeito no púlpito, se foi para isso que Ele te ungiu, ou limpando o banheiro no subsolo. É, vocês não gostaram disso. Você conhece o pastor Mike que está me ajudando aqui? Ele é um homem raro. Ele poderia vir aqui dirigir todo o culto fazendo uma excelente pregação, mas se eu dissesse a ele, o banheiro do andar de baixo está entupido, você poderia cuidar disso? Ele diria assim, com prazer, e ele iria. E veja, quando você sabe quem você é em Cristo, você não precisa fazer alguma coisa que o mundo pense que é realmente grande para se sentir importante? Porque se é isso que Deus te chamou para fazer, então isso é tão importante quanto qualquer coisa que Ele tenha dado a outra pessoa para fazer. Vamos lá. Pare de tentar impressionar as pessoas com o que você faz, o que você usa, o que você tem, e quem você conhece. e eu gostaria de pular nessa multidão hoje só para sagudir vocês. Oh, meu Deus, se vocês soubessem o que eu passei a adquirir com o conhecimento que eu tenho e que estou tentando passar para vocês, às vezes eu sinto que eu gostaria de abrir a cabeça de vocês e encher com tudo que eu sei e depois fechar de novo e mandá-los para casa. Oh, eu amo, 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 amo ver as pessoas sendo salvas. Ontem, 525 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor. Mas entenda isso, eu quero que você desfrute a jornada. eu não quero que todo mundo seja miserável e tente chegar ao céu. Eu quero que nós desfrutemos cada um dos dias pelos quais Jesus morreu para nos dar. E isso é impossível se você não apreciará a si mesmo. E a única maneira de você apreciar a si mesmo é se você entender que você está ok, o que não significa que não fará nada de errado, mas significa que você não tem que ser o que os outros são e que você não é definido pelo trabalho que você faz, mas a quem você pertence. Eu vou te contar, eu admiro o meu marido por algo que ele fez anos atrás. Na época, eu fiquei muito brava, mas hoje, olhando para trás, vejo como ele foi inteligente. Ele trabalhou na área de engenharia e ele era o que eles chamam de mestre de obras. E então, você não era um mestre de obras, certo? Não, ele não era um mestre de obras, mas ele fazia o trabalho de um e, então, ofereceram a ele uma promoção para se tornar um mestre de obras onde ele faria muitas viagens, teria muito mais responsabilidade e, na verdade, não ganharia mais dinheiro. E, então, ele recusou. Bem, eu era muito ambiciosa e gananciosa na época e, sabe, eu pensei, bem, qual o problema com você? Você não quer ser promovido? Não quer subir na vida? Você não se importa? Veja, ele não precisava ser aquilo para se sentir importante, porque ele já sabia quem ele era em Cristo e já sabia lá no fundo que ele não ficaria no campo da engenharia a vida toda. Ele não sabia exatamente quando esta outra coisa que acreditávamos iria acontecer, mas David estava sempre muito feliz, sabe? Porque ele é muito seguro e as pessoas ficam curiosas sobre como esta coisa funciona entre ele e eu e, sabe, como deve ser para ele e é uma história assim muito curta e fácil. Quando Deus me chamou para fazer isso aqui, no início, David não se animou e ele disse a Deus bem, porque ela, mas, na verdade, isso, geralmente, os homens fazem isso. o que está certo, geralmente, os homens fazem isso. Nós iríamos ter uma inversão de papéis, mas Deus falou com ele e disse assim, se você fizer o que eu te dei para fazer, você sempre será feliz e se você deixar que ela faça o que eu dei a ela para fazer, vocês dois serão felizes. ou uma versão disso, eu sei que eu não contei isso direito, não se preocupe. Assim que a reunião acabar, David vai me dizer todas as histórias que eu não contei direito. Ele é detalhista e eu só quero trazer o meu ponto de vista. E, olha o que, que tipo incrível de homem, você precisa ser para deixar sua esposa fazer o que eu estou fazendo. E, as pessoas me perguntam, o David vai a todas as reuniões? Talvez tenha havido três vezes que ele não esteve bem ali onde ele está agora. em todos esses anos. E veja, você não sabe, mas, porque eu estou aqui em cima, alguém pode pensar que eu sou mais importante, mas, David, é quem foi e sabe o bastante para administrar os recursos do ministério de forma que nós nunca tivemos dívidas e nunca pagamos um centavo de juros. Tudo aquilo que nós fizemos, nós pagamos à vista. só porque alguém não está no púlpito, não significa que não esteja fazendo nada? E seria tão incrível e quantas histórias impressionantes nós ouviríamos se todos pudessem ser confiantes o bastante para fazerem o que deveriam estar fazendo, não se sentindo que estão em concorrência com outras pessoas. Amém? David teve que passar por algumas coisas que não foram fáceis para ele, mas ele me deixou ser quem Deus queria que eu fosse. Quando você sabe quem você é em Cristo, você vai deixar que as outras pessoas sejam quem elas são em Cristo e se você não souber quem você é em Cristo, então você vai automaticamente tentar reter as outras pessoas para que não pareçam ser melhores que você. Hum. Filipenses 3, 3, nós somos a verdadeira circuncisão que adoram pelo Espírito de Deus e da glória em Cristo Jesus e não temos colocado a nossa confiança na carne. nada da nossa segurança pode vir do que nós somos na carne, de quem conhecemos, do que usamos, nem mesmo de como parecemos e a Bíblia diz que Deus abalará todas as coisas em nossa vida. Em Hebreus 12, verso 27, esta escritura, ainda mais uma vez, indica a remoção de coisas que são abaladas, e isto é, coisas que foram feitas a fim de que aquelas coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Uau! Alguns aqui estão passando por um momento de abalo em suas vidas. Deus está sacudindo todas as coisas que você não precisa. Sabe, lá em João 15, diz, se você não der fruto, eu vou te podar. e se você der frutos, eu vou te podar para que você produza mais frutos ainda. Eu entendo que você é podado se fizer e é podado se não fizer. Então, é melhor dizer, ok, Deus, faça do seu jeito, faça o que você quer fazer. Agora, você sabe o que é podar? Você remove galhos de uma árvore ou de um arbusto que está indo em uma direção errada. ou que está morta. Você sabe quantas coisas mortas carregamos conosco? São coisas que não estão trazendo nenhum bem a nós, gente. Deus já finalizou com aquilo há dez anos e você ainda está arrastando com isso, embora isso não esteja mais ungido e não traga nenhum bem a você, você odeia, não sabe por que está fazendo, sabe? Aquilo consome toda a sua energia. Bem, Deus, poda essas coisas em nós e se você pensar como se fosse uma árvore e um jardineiro viesse com um par de tesouras de poda e você pudesse sentir algo, você não se sentiria muito bem. É por isso que às vezes quando Deus está lidando conosco, pode não parecer bom para nós, mas Ele está nos livrando de coisas em nossas vidas que na verdade não são boas para nós e estão nos ferindo, mas nós estamos tão acostumados com elas que não queremos abrir mão a menos que Deus vem apenas a corte de fora e não há nada que possamos fazer. Vamos lá. Satanás é um mentiroso e a maioria de suas mentiras sobre nós é pessoal. Deus não está satisfeito com você. Deus está bravo com você. Não importa o que faça, você não é bom, você é um fracasso, você não é amado, você não pode ouvir a Deus, você nunca terá sucesso em nada, você é feia, você é burra, não é talentosa, você não é dotada, é muito magra, é muito gorda, você tem pés grandes. Veja, é incrível como nós, Ele sempre diz que nós somos muito de algo ou que não somos o suficiente de algo. Para Ele, nós nunca estamos bem. então pare de ouvi-lo e ouça a Deus. Satanás nos compara com os outros, olhe para eles, por que você não pode ser assim? Ó meu Deus, se você é pai, não, nunca compare seus filhos com os outros. Esta é uma das piores coisas do mundo que você pode fazer com uma criança. E você diz bem, por que Deus não faz o diabo nos deixar em paz? Bem, Ele não faz porque Ele quer que nós aprendamos a nos enrijecer um pouco. Ele quer que tenhamos um pouco de tenacidade. Ele quer que nós saibamos quem somos nele e que nós realmente, de fato, temos autoridade sobre o diabo. Ele não pode dominar nossas vidas se não permitirmos, mas temos que conhecer a palavra e nós não podemos ser cristãos dorminhocos que não prestam atenção ao que está acontecendo, sabe? Reconheça quando o diabo está mentindo para você e diga a Ele, você é mentiroso, eu não vou te ouvir, eu sei quem eu sou em Cristo. Amém! quando uma águia está na casca e ainda não nasceu, ela tem um pequeno dente no fim do seu bico e ela usa esse dente para quebrar a casca e é um trabalho muito duro. Eu nunca vi pessoalmente, mas já li histórias sobre isso, de como é doloroso assistir a uma daquelas águias bebês tentando sair da casca porque elas precisam bicar, 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 apenas ficar bicando, 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 mas o que nós não sabemos é que Deus as criou assim de propósito para que antes mesmo que elas nasçam, elas realmente já desenvolvam tenacidade. Sabe, as águias são aves majestosas, majestosas, e a coisa que eu gosto sobre as águias é que normalmente elas não vão em bandos, elas vão sozinhas. Vamos lá, talvez, duas ou três pessoas entenderam o que eu estou tentando dizer. Se você vai ser uma águia para Deus, às vezes você vai ter que voar sozinho. Amém? Você não pode voar por aí com todo o bando. Você tem que planar acima das coisas. Veja, quando somos cristãos bebês, queremos que alguém faça todas as orações e encontrem as escrituras, sabe, que segurem na nossa mão e nos ajudem. Eu estou mal, estou desencorajado, estou isso, estou aquilo, aquilo outro, e Deus nos provei esse sistema de suporte quando você está começando a tentar se enraizar e firmar nele, mas um dia ele vai tirar todos esses suportes de debaixo de você e você vai precisar ser capaz de crer por si mesmo e lidar com o inimigo por si e saber quem você é. Em vez de precisar de ajuda a vida toda, você vai se ocupar ajudando outras pessoas. ajude outras pessoas. Faça alguma coisa para alguém, não venha a igreja só para receber, 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 receber. Não venha a igreja só para receber, 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 receber. se voluntarie, sirva, doe algum tempo, sacrifique-se um pouco. Pessoas inseguras não sabem como servir. Em Lucas 22, versos 24 a 27, então surgiu um conflito entre os discípulos sobre qual deles era o maior. você não ama esses caras? Imagine se nós tivéssemos almoçado juntos hoje e ficássemos discutindo sobre qual de nós é o maior. Então Jesus disse a eles, os reis dos gentios exercem o senhorinho sobre eles e aqueles com autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não é assim com vocês. Em vez disso, deixe que o maior entre vocês se torne o menor e o líder como quem serve. Bom, eu tenho uma pessoa lá atrás que gostou disso. Glória a Deus. Porque qual desses é o maior? Aquele que se reclina à mesa ou o que serve? Agora, ouça isso. Não é aquele que se reclina, mas eu estou entre vocês como quem serve. Aqui nós temos Deus descendo tão baixo para sofrer tamanha dor em forma humana, tomando os nossos pecados sobre si. A pessoa mais poderosa que existe e ele veio como servo. Veja, nós achamos que quem está no comando é poderoso, mas é realmente quando você sabe quem é que você pode ser o certo. da sociedade. E aí 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 E aí